E o ganhador da bola foi Luiz Fernando da White, meu amigo Zaião, rapaz me encheu o saco e ganhou mesmo, aqui ó, Luiz Fernando da White É isso aí galera, Thiago Cabral na área e mais uma vez com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vim aqui entregar a bola de campo oficial pro nosso amigo Luiz, Luiz Fernando, que foi contemplado aí no nosso sorteio ontem Então hoje eu já vim aqui entregar pra ele e vocês vão acompanhar tudo isso aí no vídeo E já de mão quero agradecer nosso amigo deputado Rodrigo Bacimar por ajudar a gente aí no nosso canal, no nosso dia a dia Então, Rodrigão, muito obrigado aí, sei que ontem foi seu aniversário aí, meus parabéns, tudo de bom, felicidade na sua vida, na sua família aí E tamo junto, meu amigo Agora vocês ficam aí com a felicidade do nosso amigo contemplado Luiz, Luiz Zaião, ganhou a bola, valeu Luiz, tamo junto Aí galera, o ganhador tá aqui, ó, Luiz, tanto me aponjou, ganhou a bolinha, então tá entregue aqui a bolinha do nosso amigo aqui, Luiz É verdade mesmo galera, se inscreve, dá seu like lá que é verdade, ó Teve marmelada, Luiz? Não teve marmelada não aqui, ó Aí, então tá registrado e o ganhador da bola nossa aí, valeu E aí, então tá registrado e o ganhador da bola nossa aí, vai do nosso amigo Transcrição e Legendas Pedro Negri